O que você acha de lidar com menores em fraturas? Eu achei muito legal essa experiência, né? E essa é uma questão que, como jornalista, a gente tem que sempre exercitar esse olhar de não ter preconceitos, né? Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim para cá, para o Rio, com a ideia, assim, de que, meu Deus, era uma cidade muito violenta, porque a imagem do Rio de Janeiro de fora é muito ruim. E essa questão do menor é vista, assim, como uma coisa terrível, porque é o que aparece na televisão. Menor assaltando, menor matando. Logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, teve o caso daquele médico esfaqueado, Jaime Gold, na Lagoa, né? Por três menores, eu fiz a cobertura. Eu vi, enfim, o local cheio de sangue. E nessas horas que a gente vê aqueles discursos cheios de ódio, né? Que tem que matar, que tem que meter na cadeia. E a gente fica muito impressionada. Só que daí, também como jornalista, quando tu começa a circular em vários lugares e tu começa a ver como é que é a realidade, o problema de escola, o problema de infraestrutura, todas as falhas que o governo, que a sociedade tem com esses menores, eu começo a ver que não é tão simples assim o problema, né? De meter a porrada, de matar, de meter na cadeia. E, sinceramente, eu, quando eu vi o Eduardo Caon, o pessoal da TV The Gaze, que foram lá na LERJ com alguns alunos, eu conversei com esses alunos, a primeira impressão que eu tive é o meu Deus. Eu jamais diria que eles cometeram um crime. São adolescentes super legais, educados, sabe? Então, assim, quando eu vim pra cá, eu confesso que eu não senti medo, tá? Porque eu imaginei que eu ia encontrar aquele mesmo tipo de jovem que eu vi lá na LERJ, um pessoal, um adolescente como qualquer outro, né? Mas eu confesso que, assim, quando tu vê aquele muro, assim, de fora, assusta, né? É feio, digamos assim. Mas quando tu entra aqui, é um ambiente como de qualquer outra escola, né? E um ambiente de sala de aula como qualquer outro, né? E eu achei super legal isso. Espero encontrar você no trabalho outra vez. E gostei muito de ter te conhecido. Obrigada, eu adorei conhecer vocês. E eu desejo sucesso, né? E que todos vocês tenham muita felicidade na escolha profissional. Obrigada. Tchau, galera. E aí, galera. Gostou do nosso vídeo? Muito show, né? E ainda, pra quem não sabe, a TV Degaze é feita por adolescente do Degaze, que estão cumprindo medida sócio-educativa. Então é isso, galera. Nosso vídeo está acabando. Curte e compartilha. E deixe o comentário aqui embaixo. Até semana que vem. Um abraço. E aí? Ficou show? Ficou show. É isso. Ficou show. 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 Obrigado.